SEÇÃO 2ª. CONSTITUIÇÃO POR SUBSCRIÇÃO PÚBLICA REGISTRO DA EMISSÃO Art. 82. A Constituição de Companhia por Subscrição Pública depende do prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários, e a subscrição somente poderá ser efetuada com intermediação de instituição financeira. § 1º. O pedido de registro de emissão obedecerá as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e será instruído com A Línea A. O estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento. A Línea B. O projeto de Estatuto Social. A Línea C. O prospecto, organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. § 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá condicionar o registro a modificações no Estatuto ou no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento, ou inidoneidade dos fundadores. Projeto de Estatuto Artigo 83. O projeto de Estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e os peculiares às companhias, e conterá as normas pelas quais se regerá a companhia. Prospecto Artigo 84. O prospecto deverá mencionar, com precisão e clareza, as bases da companhia e os motivos que justifiquem a expectativa de bom êxito do empreendimento, e em especial. Artigo 84. O valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua realização e a existência ou não de autorização para aumento futuro. Artigo 85. A parte do capital a ser formada com bens, a discriminação desses bens e o valor a eles atribuídos pelos fundadores. Artigo 84. O número, as espécies e classes de ações em que se dividirá o capital, o valor nominal das ações, e o preço da emissão das ações. Artigo 85. A importância da entrada ser realizada no ato da subscrição. Artigo 85. As obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no interesse da futura companhia e as quantias já despendidas e por despender. Artigo 86. As vantagens particulares, ao que terão direito os fundadores ou terceiros, e o dispositivo do projeto do Estatuto que as regula. Artigo 86. A autorização governamental para constituir-se a companhia, se necessária. Artigo 86. As datas de início e término da subscrição e as instituições autorizadas a receber as entradas. Artigo 86. A solução prevista para o caso de acesso de subscrição. Artigo 86. O prazo dentro do qual deverá realizar-se a Assembleia de Constituição da Companhia, ou a preliminar para avaliação dos bens, se for o caso. Artigo 87. O nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos fundadores, ou, se pessoa jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade e sede, bem como o número e espécie de ações que cada um houver subscrito. Artigo 87. A instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder ficarão depositados os originais do prospecto e do projeto de Estatuto, com os documentos a que fizerem menção, para exame de qualquer interessado. Artigo 85. No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, o subscritor pagará a entrada e assinará a lista ou boletim individual autenticados pela instituição autorizada a receber as entradas, qualificando-se pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão e documento de identidade, ou, se pessoa jurídica, pela firma ou denominação, nacionalidade e sede, devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie e classe, se houver mais de uma, e o total da entrada. Parágrafo único. A subscrição poderá ser feita, nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, com as declarações prescritas neste artigo e o pagamento da entrada. Convocação de Assembleia. Artigo 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital social, os fundadores convocarão a Assembleia Geral que o deverá. Inciso 1º. Promover a avaliação dos bens, se for o caso. Artigo 8º. Inciso 2º. Deliberar sobre a Constituição da Companhia. Parágrafo único. Os anúncios de convocação mencionarão hora, dia e local da reunião e serão inseridos nos jornais em que houver sido feita a publicidade da oferta de subscrição. Assembleia de Constituição. Artigo 87. A Assembleia de Constituição instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número. § 1º. Na Assembleia, presidida por um dos fundadores e secretariada por subscritor, será lido o recibo de depósito de que trata o número 3º do artigo 80, bem como discutido e votado o projeto de estatuto. § 2º. Cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a um voto, a maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto. § 3º. Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o Presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se, a seguir, à eleição dos administradores e fiscais. § 4º. A ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela Assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem a validade das deliberações, um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio. Legenda Adriana Zanotto Abertura